Agora eu trago uma informação pra vocês, vocês se lembram que durante a semana nós destacamos aqui um roubo lá no Jardim Canaã, mostramos a imagem e tudo, porque não dava pra ver o rosto, né, tá usando máscara e tal, mas aí a gente mostrou e dissemos até naquela oportunidade que a Guarda Municipal devia estar no encalço e com certeza não foi. Não ia perder a oportunidade de deter o indivíduo. Ocorre que ontem o cidadão foi preso, esse cidadão que tá aparecendo aí atrás de mim, ó, esse cidadão que tá aí, ó, assaltando o mercado Canaã Mix, ele foi detido ontem pela Guarda Civil Municipal pra falar sobre a detenção, a gente chama de cidadão, né, porque a gente é gentil, pra falar sobre a prisão do rapaz aí, eu converso ao vivo agora com o comandante Adorno da Guarda Civil Municipal de Mojiguassu. Boa tarde, comandante, obrigado pela participação, como é que se deu a prisão do indivíduo? Boa tarde a vocês, boa tarde a todos. A Guarda Civil, o Centro de Comunicações da Guarda Civil, ela recebeu informação de um roubo tentado lá pela região norte da cidade. imediato as viaturas se deslocaram para o local, houve uma tentativa de roubo em cima de uma senhora que se encontrava pelas proximidades lá do Santa Felicidade. e foi indicado qual o caminho que o autor havia tentado praticar roubo, aonde havia se evadido. imediato a viatura do canil foi em direção, deparou com o mesmo, se encontrava sentado, foi abordado, no momento da abordagem ele foi contido e na sua cintura se encontrava o simuláculo de arma de fogo. A Guarda Civil já sabia até que se tratava do mesmo cidadão que havia praticado roubo há dias anteriores, foi dado voz de prisão ali no local para ele, pela tentativa de roubo. conduziram até a autoridade policial, onde a autoridade policial ratificou a voz de prisão que foi dada pelos guardas civis. Sim, e um detalhe é que esse rapaz ele já é bastante conhecido do meio policial, né comandante? É, mais de 70 passagens já pelos meios policiais. E ele estava alterado, comandante? O que o pessoal da equipe do canil e da Romua informou para o senhor aí? Ele estava alterado porque nas imagens do supermercado, do mercado no Canaã, ele parece cambaleando, como é que foi essa abordagem ontem? Ah, sim, ele estava. Inclusive, eu também compareci ao local depois que a equipe havia pegado, eu desloquei até o local. E pode-se notar que ele estava sob efeito de algum interpecente. Sim. Então é um velho conhecido do meio aí, mas ontem, devido ao flagrante, o plantão policial, a autoridade de plantão, determinou a prisão dele, é isso? Perfeito, já lavrou o flagrante pela tentativa de roubo e também já qualificou ele no outro inquérito policial que trata-se do supermercado Canamix. É, o proprietário do supermercado compareceu ontem lá no plantão, né? Reconheceu ele, né? Com certeza, reconheceu ele, tanto ele como o armamento utilizado. Tá certo, comandante. Muito obrigado pela sua participação aqui na Mojiple e parabéns pelo trabalho desenvolvido aí na Guarda Civil Municipal de Mojiguassu. Estou sempre à disposição e a Guarda Civil está à disposição aí da população, dando o que for solicitado. Muito bem, tá aí, portanto, a participação do Claudemir Adorno da Costa, o comandante da Guarda Civil Municipal de Mojiguassu, ao vivo, por telefone. E a gente vendo essas imagens aí, e eu dizia pra vocês, né, já durante a semana, que ele fez aí o supermercado, o mercadinho, durante a semana. E a situação do comerciante já é dramática. Ele tem que botar álcool gel ali, usar máscara, tem que controlar a entrada, tem que funcionar em certos horários. Na segunda-feira não pode abrir, aí abre na terça. Abre na terça, o cidadão vai lá, pega os produtos. E a imagem é de uma degradação moral muito incrível, porque ele pega os produtos e pede pro cara, pro caixa, pro proprietário, colocar na sacola pra ele. Pede pra colocar o dinheiro na sacola, pede pra colocar os produtos na sacola e depois cumprimenta. Faz assim, ó. Valeu! E ontem, o proprietário do mercado foi lá. Não, foi ele mesmo. Mas, gente, o que que acontece pra uma pessoa ter 70 passagens pela polícia e não tá preso? O que que acontece pra uma pessoa ter 70 passagens pela polícia e não tá preso? Vale destacar aqui, que de repente o pessoal fala, ah, mas aconteceu tal coisa, a Mogiplay não mostrou. Nesse caso, como a prisão foi em flagrante, a imagem pode ser exibida, tá? Como a prisão foi em flagrante e na rua, a imagem pode ser exibida. E aí a gente aproveitou pra colocar também a alcunha do rapaz na tela, que é Maikinho. Maikinho, bastante conhecido já. E aí a gente aproveitou.